Gratidão pelos motivos, tô de volta renascido ainda sendo autodestrutivo Sigo tranquilo, seguro com o perigo, desse mundo que me testa e me nega abrigo Pra dois vacilos nunca mais passa batido, eu ir na minha consciente residente do que digo Desse sistema me exilio, tô aguardando o meu retiro, pros que agora eu me improviso Vou falar até do diabo que desacredito, cês tão f***, virou todo incentivo Até a ilusão pode se fazer possível, é um sentimento incompreendido Na expressão de cada ser único e misticou, um bom lugar, um compromisso Eu vou respirar pra não afogar no seu superfície, você entende meu cinismo Pra minha razão não tá, é no teu tom de moralismo Você enxerga o atingido entre o crime organizado e o sistema falido Pois e falar do atingido entre o crime organizado e o sistema falido Já subiu a fragrância junto com o fragrante, grau evolutivo simples e ignorante De calibre anti-tanque, atitude punk, chego no instante Nova era, hippies de chuveiros quentes, 4, 3, 2, 7, sintonize Os malandro às aves até pirataria o crime O instale é pimp, o trampo é sujo, seu luxo virou lixo no atalho do entulho Eu vi vários bagulhos que são industrializados, mas se deschavados vão virar tabaco Eu dou um trago no falso iluminado, mas nesse traço eu apago igual cigarro E sigo o café de cigano, ninguém nasce com a bula, continuam se drogando Os Kuzmec, o Kuzbeck, ele com colombianos, devem estar combinando Algum projeto de lei pra mim não passa de um plano Só querem passar um pano, de longe posso sentir o mau cheiro e desse engano Cerebros fritando, século de plano, intermédios são bêculos urbanos Esquisitos e estranhos agora estão nos holofotes Pra minha sorte, a medita até que mata minhas neurose Mas eu estou fumando até tacar da tireoide, vodka pra ficar forte A noite é o convite, o sistema manda, mas uma noite de crime é Poderia ser com piton, long beach, mas é guarulhos então chega de tolice Tá vendo muito filme aí, está aberta a temporada a caçar os interessados nessa crise Sentei que erize Tchau 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 Tchau